Fica assim, mas ela resolveu ficar assim Porém eu vou dar um jeito de ficar assim Porque senão o vídeo fica desproporcionado Bom gente, hoje eu vim gravar um vídeo Pra vocês falando a respeito Do efeito durinho Aquele efeito que quando o cabelo seca E ele fica Esse efeito molhado, ele seca Porque esse efeito assim, parece um tomacal Mas, eu vou tirar ele dando volume Entenderam? E como vocês podem ver, eu tô aqui fora Eu tô gravando aqui no meu celular Fique feliz de pegar minha câmera pra gravar Porque meu telefone a qualidade é melhor Mas, eu dei um jeito de pendurar ele aqui Mas eu fico meio torto, né Então vocês se desculpem E me veio à tona agora pra gravar esse vídeo Então eu vou gravar agora Só que, eu cometi um erro Atrás de gravar o vídeo E, ó De fazer Tirar o efeito durinho do cabelo Mas, ele continuava tipo assim Desse jeito que tá sem volume E mesmo assim, ainda com as fitinhas separadas Né, mas com aquele efeito já seco e tal Mas ficava aquele efeito pouco, né Acabou já é pouco, mas nem é tão pouco assim Mas, as pessoas chegam até a gente falar Ah, não, gente, você tá calmo Você quis dar pra gravar Mas, ele pode É isso mesmo É que a direção dos níveis dos fios aqui É pra frente Então, a coisa pessoal olha aqui Da impressão que tá mesmo Mas, se eu repartilho de lado Ele não fica Mas, não vem falar sobre isso Eu vou falar sobre o efeito durinho E dando volume Porque até, igual eu falei, até porque eu tenho cadastro Eu fazia só amassando, né Porque tem muita gente que só amassa E pronto, e deixa Eu não Eu aprendi uma forma Agora eu vou te colocar isso aqui Pra vocês O jeito que eu faço Tá dando volume Então, o que eu faço? Gente, simplesmente eu pintei o meu cabelo com os dedos Assim, ó Eu pego aqui E já vou Ó Vai destruindo os caixos Pode pentear sem dó Mesmo ficar bagunçado Depois, só arrumar Vou sair assim Venho aqui Depois eu vou fazer um vídeo, gente Dos produtos que eu estou usando Entendeu? Que as pessoas me perguntam Que crime você está usando Só antes de pentear Mas, eu também faço assim, gente Ó Faço assim, tá assim Ainda mais rápido Vou fazer um vídeo Não, assim, gente Olha qual foi esse filho E eu só consegui ver Aqui Vamos lá Tá bom Passa assim, gente Vai ficar parecendo Olha, aqui tem um Aqui também tem outro Tá ficando engraçado Mas é assim mesmo Ai Embaracinho Resolvi descarregar Né Câmera não, né Telefone Quando eu estava gravando Mas Vamos lá Aqui Como eu estava dando procedência Vocês vão passando Geralmente eu falei Comecei assim, gente Mas geralmente Eu não começo assim, não Eu começo assim Pra falar a verdade Já vou passando a mão Ai eu vou dando volume Aqui De vez que vocês fazem Tipo assim Na raiz Pra dar uma Mas não é esfregando forte, não Olha como é que já mudou Vocês podem vir Fazendo assim Vai ficar bem Ai Tem que separar a mão Também Ó Vem pra abrir esses E vai fazendo assim Esses que ficaram Esbagáçai Tinha feito de um jeito Ó Aqui que tá ligado Gente, gente Gente, não se vocês perguntam Que eu tenho entrada Eu não tenho entrada Isso aqui É a minha peça Porque tem um nascimento Aqui Na verdade Seria assim Assim, assim Mas deve desse nascimento Esse nascimento Desfiz aqui Dá a impressão que tem entrada Mas não é Se tirar isso Se tirar isso Essa aqui Minha peça é quadrada Ó Pega aqui Aqui Essa peça de uma lá Espada Não tem faca Ué Aí tá aqui Deixa eu pôr meu óculos Então Então vamos 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 clicar Se for a alfada Se eu não tenho nada Ah Está inserido Olha Já deu volume Vocês quase vão ver Minha raiz Vamos clicar Deu o outro Assim mesmo Deu o meu Aí Aí É Cadê Dof Ai, gente Ação Só dou a massagem para ajeitar no lugar Mas quem não quiser a impressão Tem um aqui Deixa eu tirar um pouquinho Para vocês verem Olha que churro Deixa eu fazer isso Olha que churro Olha que churro Olha que churro Tem uns que encolhem mais que o outro Esses cachinhos aqui Quando eles querem ficar mais fechadinho Quando eles querem ficar mais fechadinho Só puxando o cabelo Vai dar problemas Mas Enfim é isso Eu vou compartilhar com vocês E Deixe seu joinha Para mim E Curtem Curtam Compartilhem Que vocês estão me ajudando A crescer no canal E Enfim Se inscreva também Claro Para poder estar Recebendo novos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau